Os nossos visuais a condizer que comprámos ao famoso artista chamado cachorro de rua Cachorro de rua, cachorro de rua, cachorro de rua, cachorro de rua, cachorro de rua Deixa-me falar a qualquer coisa nestas etiquetas obscuras que me deixa desconfiado e onde não consigo deixar pôr o dedo Como se a palavra tivesse outro significado Se esse significado... Eu percebo o que dizes, eu percebo o que dizes, eu percebo o que dizes, eu percebo o que dizes Arrumador, tenho um carro para estacionar Oh, era isso, sim, fomos enganados outra vez Para testemunhar como é divertido trabalhar neste telhado Estas tábuas vou empilhar sem parar E estas tábuas para ele vou atirar Usa dois martelos para mais diversão E não há diversão como fazer tudo com coração Oh, eu estou muito, muito feliz de vocês estarem a divertir Ok, eu vou deixar-vos a fazer o que mais gostam e vou continuar a fazer nada Pronto, adeus, rapazes Qual é a ideia? Por favor, 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 por favor Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor É a explicação do exemplo a começar O baguete arranjar o telhado é igual a uma criança comer brócolos A criança não quer comer brócolos Mas a promessa de comer o gelado depois de comer os brócolos Fala comer os brócolos Como eu te dei o gelado primeiro Tu não tens o incentivo para comer os brócolos Tu... Deste o dinheiro todo ao baguete primeiro E ele não tem incentivo para fazer o trabalho Ok, já percebi, agora faz a coisa O quê? Oh É a explicação do exemplo concluída Eu sou uma acedá Dóbal para balar Pés não vão parar A pé vai começar Baixem a música É o meu dia de folga Também é o nosso dia de folga Estamos a fazer uma festa Vamos passar o dia fora Pronto, pronto Como se move um prédio Diferente de mover uma montanha Dá o sinal, o prédio vai descolar Fora do chão, mas que emoção Mas se fosse uma montanha Montanha Ia acreditar Só semente de mostarda Montanhas posso desviar Há mais, 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 há mais Por favor Não, desculpem, mas eu não respondo a pedidos em português Por favor, é 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 por favor Cheio de energia, cheio de telefone Dê preferência, bem longe na minha janela Exemplo a começar Aqui tens gelado para a sobremesa E agora come brócolos Não vou comer brócolos Exemplo concluído E agora come brócolos Alguém Break dance, um pouco de break dance Break dance Break dance Eu vou fazer isso aí Onde é que o jacuá... Ah, perfeito! Uau! Foi quase tão impressionante como a telecinésia. Porque temos fé, é porque temos fé, amigo. Sim! Combina para trás, melhor escolher já! Maçã, põe para trás! Tu és o mau presidente. Não somos réles! Tu és o mau presidente. Não somos réles! Tu és o mau presidente. Não somos réles! Tu és o mau presidente. Nós não somos réles! Desculpa! E que tal isto? Pois, pois, é o tipo da recordação outra vez. Desta tu não te vais safar, vais ver! Dois segundos mais cedo! Dois segundos depois! A perder dinheiro, estamos a perder dinheiro! Desta tu não te vais safar, vais ver! Agora o gelo vai atrasar-nos, é cedo! No batiz de gelo, eu nunca me comprometo! Eu tenho batiz de gelo! Quero pizza grátis, já! Desta tu não te vais safar, vais ver! Vais safar, mas se aconteceres, escapares eu não vou crer! Que sou suéias! Crocodilo! Crocodilo! Perigoso! Crocodilo! Não é, sou eu! Não, não é, sou eu! Pizza grátis! Sim, pisa! Pizza grátis! Sim, sim! Muita pizza grátis! Sim! Tenho outra pizza grátis! Quatro rodas, um volante, pisca esquerdo, pisca direito, bancos de carros, espuma que enche os bancos do carro, pontos que seguram os bancos dos carros, combustível, átomos... Talvez seja um mau presságio! Vou considerar isto durante a minha saída! Não! Disse per favore! 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 Não! Não gostei nada da cantoria!